Olá meninos e meninos Hoje eu tô aqui pra fazer uma caça aos ovos Até eu achar meu ovo Vamos lá? Tô bem Acabei de acordar Cadê aquela minha irmãzinha? Meu papai Você é meu pão Com requejante Te fiz essa canção É, parece um oicinho Te tão fofinho Te dou o meu coração Te dou o meu coração E aí, Zobinho? Quatro, Zobinho? Cinco, Zobinho? Eu tô achando um monte Vocês já viram? Vocês já viram? E aí, deve estar pra cá Eu quero te ouvir que tava Puntando pra cá Caramba, tô enchendo minha mão Olha aqui Será que teu ovo não tá por aqui, não? Você não vai procurar? Eu vou Até onde foi o último ovinho? Dá uma procurada lá Aqui E aí? Tem que procurar Me ajuda aqui a segurar Terminou Não Ele veio vindo Ele colocou aqui Na banheira da Melissa Ele colocou aí Depois você pegou o ovinho lá na ponta É um ovinho lá na ponta Eu peguei o ovinho lá na ponta É um ovinho De fácil Eu sabia que ia vir E é do tema que tava ali Da Hello Kitty Será que não tem mais? Vamos lá? Então vamos Só deve estar na geladeira Deve estar na geladeira igual sempre No meu esconderijo não Como é o ovo? Ah, ele largou o saquinho Pra você guardar Não, o coitinho não vai na geladeira Não consegue abrir Não É porque ele é pequeno É Poder, poder, poder Separar Poder, poder, poder Isso aqui é segundo o ovinho Eu acho que tem alguma coisa por aí Se o ovinho parou aí É porque acho que ficou alguma coisa Aí na cozinha Parou aí? E aí? A colher da minha mãe Olha que peso Então tá muito bom Me dá um banco Me dá um banco Pegamos Gente, olha tudo de novo É o estranho que eu não tinha Nas minhas bonecas Eu pedi pra minha mãe Eu pedi pra minha mãe Ela não comprou Eu pedi pra minha mãe Tem mais? Acho que não, né? É Mas vamos ver Não, não deve ter mais não Você vai derrubar toda a luz Então vai assistir o vídeo Ah, então fala Eu achei tudo isso de ovinho E foi um tiquinho Difícil Então, tchau, tchau Até o próximo vídeo Ah, e aperte aqui no sininho das notificações Se inscreva no canal Tchau 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 Obrigado.